Calor de 40 graus, angra dos reis, aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Calor de 40 graus, angra dos reis, aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Jete terapia só, curtindo a vibe, reserva o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior, hoje só observo várias dela e eu na melhor O mundo gira vacilão, não desacredita, vem com o Gil do Andaraí e vira mídia Que a meta foi ostentação, nós patrocina, se for pra gastar um barão, nem me convida Calor de 40 graus, angra dos reis, aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Calor de 40 graus, angra dos reis, aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Jete terapia só, curtindo a vibe, reserva o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior, hoje só observo várias dela e eu na melhor O mundo gira vacilão, não desacredita, vem com o Gil do Andaraí e vira mídia Que a meta foi ostentação, nós patrocina, se for pra gastar um barão, nem me convida Calor de 40 graus, angra dos reis, aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Calor de 40 graus, angra dos reis, aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filhados Raça, raça, sessizica, funk.net, que respira e acidente, rete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque E aí E aí